salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa aquele abraço com força e nós estamos juntos rapaziada saiu uma mega atualização aqui o nosso volkswagen titã aqui beleza mod chique muito top de um pega nele aqui tá top demais modzinho totalmente gratuito link tá na descrição do vídeo nunca conheço que eu peço que por gentileza na humildade total se inscreva no canal e deixe seu like isso ajuda demais beleza estamos aqui carregado aqui com 43 toneladas de fertilizante é essa viagem que é de 27 quilômetros é muito top peço que você fique até o fim do vídeo para você ver se entrega aí tá eu vou lá mostrar os upgrades foram quais foram as mudanças que foi feito aqui nesse volkswagen beleza e eu só vou apresentar os modos aqui para vocês eu tô utilizando o mapa rbr no cavalinho tô utilizando meu pack de rodas que é totalmente gratuito o link tá na descrição do vídeo na carreta eu tô utilizando o pack de rodas do Lucas Santana da Steam beleza e a carreta né essa granel TV três eixo aqui ela faz parte do meu pack de granéis bitrens e rodotrens numa titânio beleza um pack muito top tem 16 opções de chassi para cada opção uma variação de arqueado e esse pé que contém 113 cargas é carga para caramba beleza ele é vendido encontra-se disponível para venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo faça uma visita lá sem compromisso nenhum conheça meu trabalho conheça outros modos que eu tenho lá no site que já são 29 graças a Deus com essas promoções do site que eu acredito que vocês vão gostar demais beleza olha o titãzão desfilando aí já e rapaziada vamos lá ver o que foi feito aqui no titã então que a mudança foi grande e só mais uma coisa na descrição do vídeo aí tem um vídeo aí aonde que eu apresentei uma rifa tá uma rifa de um pc gamer no valor de seis mil reais se você participar da rifa ganhar a rifa e não quiser o pc eu pago seis mil no pics além do pc serão sorteados mais sete prêmios e o número custa apenas dois reais e quarenta centavos beleza é rapaziada vamos ver a atualização é o seguinte eu lembro que na atualização ponto 47 eu foquei nesses dois modelos de chassi aqui ó né dos rígidos eu não mexi muito no cavalo eu lembro que eu ajeitei coloquei os rodoar certinho retrabalhei carga beleza essa atualização agora eu dei uma focada aqui no cavalinho né nos puxador de carreta é vamos lá então apesar tô aqui com o meu caderno olha o que foi feito a de início tirei o fomem interno tá não tem mais fomem nenhum independente da cabine aqui né azul os com fomem ou a vermelha aqui ó não vai ter fomem nenhum e na interna tá na interna não vai ter beleza o rapaziada é tanto esse daqui ó olha isso aqui ficou lindo demais né chassizinho aqui ficou muito bonitinho demais toquinho ó aí ele tem aqui o o né teu toquinho teu trocadão né e rapaziada foi encurtado chassi eu lembro que eu comentei até que chassi tava muito longo eu achei que ficou um pouquinho coisa longo ainda mas ficou bom tá tá filé agora tá bem mais jogável do que tava né eu encurtei o chassi ainda retrabalhei aqui tudo certinho as peças ficou filé demais beleza é eu arrumei o som para quando você tiver jogando com seu amigo no online ele escutar o barulho do motor do seu caminhão se você tiver com esse né e se seu amigo tiver com esse aqui também você vai ouvir o som do motor dele beleza os limpadores rapaziada esses limpadores aqui foi maior biode atualização eles não queriam funcionar de jeito nenhum precisei refazer tanto limpador aqui na parte de fora quanto limpador aqui na parte de dentro limpador que eu falo limpador de para-brisa tá é tive que mais que foi feito retrabalhei os tanques tá tive que mudar tanque mudar material mas deu certinho é troquei as lâmpadas aqui do foguinho é o foguinho que tem esse modelo aqui quer ver ó isso aqui é um foguinho troquei as lâmpadas tô brincando meu aqui ó fazendo quando eu falo troquei a lâmpada é porque eu refiz o material que é para ele né eu realcei né ele acender melhor ela tá vendo não acende só a bolinha ali ó tá vendo ele acende a lâmpada toda tá vendo eu troquei esse material aí ficou bom é voltando aqui para esse modelo aqui de chassi aqui ó foi colocado aqui apesar da rodoar beleza dois modelos aqui para cada um aqui ó tanto aqui na frente quanto né no eixo de trás é o escape aqui rapaziada ele foi colocado como opcional tipo só que só tem um porquê isso daí porque é agora que eu passei o escape para opcional antes ele era fixo né eu fui para ser profissional aqui se você mudar aqui vai ter só o cilindro não um escape ou cilindro porque isso porque na próxima atualização vou por escape do lado de cá tá vendo aí quem não quiser do lado de cá mas por enquanto tem esse escape aqui beleza deixei preparado isso daí na próxima atualização já tá meio caminho andado é o bigodinho aqui eu coloquei como opcional ele não era porque quando você tiver usando o rebaixado lá para ele não ficar pegando no chão ele não ficar bugado aí você tem a opção de tirar tá vendo é aqui ó a corujinha rapaziada ó ele tinha um slot que aplicava até três corujinha mas era uma cor só agora foram adicionado aqui ó cinco slot de cada lado e aqui você escolhe a cor que você quer ó tá vendo lá é no caso aqui ó vermelho rosa é a época caso ele tá contrastando com vidro ali ó por isso não dá para ver direito mas tem rgb tem a verde vermelho a rosa e azul beleza é de chover fiz uma correção aqui ó dos cabos eles estavam voando agora estão certinho ali aqui ficou bonita em foi adicionada dlc de cabine rapaziada ó dlc de cabine também foram adicionada que as gatonas né as chiques do bacanizado aí beleza várias coisas aqui da dlc de cabine que dá para vocês pôr tá vendo ó a luminária que também foi adicionado ó esses pontos que vocês quiserem aqui ó esse aqui também da dlc de cabine tive que mais que eu pus e aqui não tinha o clima interno né quando foi o clima e eu fui corrigir isso daí agora tem o clima essa atualização é só você baixar aí totalmente gratuito link tá na descrição acredita aí que vale a sua inscrição ainda porque esse que deu trabalho é um belo do mod beleza e é nós rapaziada eu vou fazer essa entrega aqui ó 27 quilômetros é rapidão o vídeo não vai ficar tão longo eu vou chamar aqui na aceleração vou colocar o fuscão para esquentar beleza mostrar na interna vocês aqui ó ó ela tá aqui eu tô saindo aqui da fazenda e a gente vai levar aqui esse fertilizante lá numa loja disso mesmo que depois ela né a gente tá levando uma carreta depois eu acho que ela revende em quantidades pequenas né então vamos lá vamos levar essa entrada na entrada saída dessa fazenda que eu acho top demais cara esse dia eu vim aqui deixar uns negócios aqui agora tô retirando eu prestei vários serviços aqui ó ó que chiquei o poeirão hein nossa senhora aí chega ardeu o olho que essa poeira aí se eu colocar a câmera assim então nossa senhora aí é brincadeira bora lá puxar uma cesta tem que ir mais devagar né cara a estradinha de terra tem que ir mais devagar ó pode ver que ela tá balançando para caramba esse balançar rapaziada isso é assim na vida real tá é o que coloca um pouquinho mais de física no mod mesmo beleza para ficar top aí a gente tenta isso que não poderia ter acontecido mas aconteceu fazer o que é só um jogo tá vendo ó não presta atenção se eu tivesse no devagar isso não teria acontecido ó devagarzinho aqui na moralzinha tá doido eu arranquei um muro da 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 empresa vou colocar isso no título do vídeo mas tá bom ó chegando aqui na rodovia e agora só motivo de acelerar ele tá acelerando rápido né tá ganhando giro rápido ganhando velocidade rápido que tava na descida ó na descidinha lá tá vendo ó ó aí eu vou dar um proveito para pegar o embalo na subida a coisa mais linda rapaziada ele rebaixadão com a carreta arqueada aí ó essa ficou chique né né você tá doido aí galera bom que eu me arranca o muro da empresa ali mas rapaz eu cheguei a sétima décima quarta na vida real acho que esse caminhão não chegou e 14 março né mas tá bom é só um jogo como eu sempre falo de cinematográfica tem bastante coisa para fazer desse caminhão ainda né nesse mod aí olha 16 marcha ah tem sim rapaziada agora que eu lembrei ele tem o campo de 16 marcha sim tá certo eu não tava falando tem bastante coisa para fazer uma delas é colocar as buzinas de trem né tá puxando a buzina original do jogo mas tá bom é melhor do que não ter nada né mas tá bom tá chique olha só rapaziada coisa mais linda modzão que vocês vão jogar hoje aí olha só velho falta apenas oito quilômetros eu tô chamando aceleração aqui velho 120 km por hora em quando que na vida real o fuscão desse dá 120 por hora quando 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 fala para mim nunca dá mais uma carga dessa aqui de 46 toneladas nunca na vida só na descida né na descida se não for na descida meu querido pode esquecer tá tudo isso daí de velocidade na vida real você tá doido puxou a terceira não aguentou não hein precisa puxar uma seguidinha aqui ó vê ninguém de lá ninguém de cá chique passou com folga bora que o escaneão tá vindo ali acelerou puxou a quarta agora foi de quarta hein olha aí logo logo agora o sinal vermelho para nós aí que caramba hein deixa eu parar aqui ó para não parar em cima da faixa né tem duas faixas de pedestre uma lá e uma aqui hein vai duro que agora eu não vejo ali o semáfora hein lá tá verdinha lá tinha antes que a não tá não agora que verde ou eu tava olhando errado semáfora vocês vão ter duas faixas aqui de pedestre ó aí eu parei ali né porque se eu paro aqui ó aí a carreta é ficar tampando a outra não pode né não é legal isso daí né e tá bom oi esse dia eu saí dessa madeireira aqui cara o foco em a saída toque ela já tá vermelhinho ali o semáforo devagarzinho aqui né para não precisar parar de uma outra vez assim a gente economiza o combustível da arrancada e pastilha de freio sabia isso na vida real falando sério que trabalhei com caminhão sei você conseguir não parar assim no semáforo a lá e se economiza na pastilha de freio e digamos aí algumas gotas aí né de diesel né por causa da arrancada né que no final do ano não vou nem falar no final do mês né no final do ano você acaba vendo a diferença mas tá bom vamos lá vamos chegando ali no local já da entrega a retorna bonita em cara olha aí ó essa carga eu acho bonita cara essa lonada dessa forma que eu acho linda mano vamos ver o freio motor é bem baixinho tem mas é bem baixinho não sei se vocês vão ouvir não eu que tô no headset aqui ouvi mas quem tiver assistindo no celular ou na tv assim não sei se vai ouvir não já metei aqui um piscalerta é aqui ó é aqui ó aí pegaram me olhando de novo ó aí eu peguei ela olhando duas vezes hoje já cara ela tá querendo vergonha hoje 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 vai ter hoje vai que viagem caralho você tá doido e bora aonde que é o estacionamento lá na parte de trás da empresa beleza eu acho que aqui eu tinha que ter vindo de ré eu tô lembrando essa empresa aqui viu eu acho que eu tinha que ter vindo de ré isso mesmo tinha que ter vindo de ré lá da frente a última vez eu que eu vim aqui foi do mesmo jeito ó só que dessa vez pelo menos eu tô com a três eixo outra vez eu tava com a quatro patas aí para fazer isso aqui que eu tô fazendo ó é complicado tá acaba com os pneus cara mas tá bom ainda tem um espaço mas tá pesado para caramba ó ó como é que o pneu arrasta ó ó dá para ver o pneu arrastando aqui ó tá vendo ó ó olha ó isso aqui regaça com os pneus você tá doido deixa eu voltar o volante mais rápido possível isso aqui acaba com os pneus tem que acostumar quando tiver nessa empresa que entrar de ré lá da frente mas tá bom viramos aqui é o que importa vamos finalizar entrega com sucesso teve um item que eu esqueci de mostrar para vocês que são suportes ali né que eu deixei como opcional precisei tirar para ele não ficar bugando com a corujinha mas quem baixar o mod vai achar lá um dome chamado suporte é o suporte onde que põe a mão para subir na cabine ele fica aqui ó aqui um aqui e um do lado de lá mas tem ele opcional boa garoto boa garoto nossa que manobra top cara chique e rapaziada é isso daí foi o vídeo de hoje finalizamos a entrega e é o seguinte é espero ter ajudado e contribuído com a diversão de vocês trazendo para download totalmente gratuito aí o titãzão aí né para vocês ó para vocês verem o fuscão né é o titã mais conhecido como fuscão beleza e é o seguinte se não for inscrito se inscreve no canal deixe seu like visite nosso site participe da rif é nóis tamo junto aquele abraço com força valeu e fui e é é é é Obrigado.